Cara de pau, Dirce. Não, ela foi mais rápida do que vocês. Tá com inveja, é? Eu? Com inveja? Querida, ele é meu tio, tá? Ele tá sempre disponível pra sobrinha querida. Eu sou seu ex-tio, Elisa. Ah, não. Tia pra sempre. Bom, Dirce, tô atrasado. Eu vou pegar minha bolsa. 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 Não, senhora, o doutor José Maria já voltou pra Brasília e não deixou nenhum recado. Ai, não sei informar, não. A senhora lida mais tarde. De nada. Tô atrasada. Pra onde que você vai? Não me olha com essa cara que a minha substituta já chegou e vai ficar no meu lugar. Eu me entendo com ela. Eu vou dar uma saída com a Heloísa. Ela tá tão mal, Rafael. Me dá uma pena. Leila, eu acho bonito você ser solidária. Agora, cuidado. Não vai entrar numa fria. A Heloísa é chave de cadeia. Você sabe disso. Hotel Praia do Leblon. Leila falando. Boa tarde. Oi, Helo. Você não morre mais. Tava falando de você agora. que com o Sérgio coisa nenhuma, Helo? Com o Rafael. Você tá aí fora? Ah, então tá. Tô indo. Ela só tá aí fora na porta. Meu amor de Deus, então vai rápido. Porque o Sérgio tá saindo e vai dar uma carona pra Dirce. Olha o incêndio. Ai, 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 Rafael. Beijo, meu amor. Demorei? Ah, Dirce, você faz qualquer homem esperar com prazer. Por que você não falou isso perto das outras meninas? Passava todas de inveja. Kela. Vem! O que foi? O Sérgio, Leila. O Sérgio saiu do hotel com aquela garota que trabalha com você. Ele não saiu do hotel, como você fala, Elô. Você já tá imaginando coisas. Ele tá dando uma carona pra uma moça que tá indo pro mesmo lado que ele. Eles tão tendo um caso e você tá me escondendo. Claro que não, Elô! A Dirce é do bem, ela não se mete com o homem casado. E depois, se ele tivesse um caso com ela, não precisava ficar aqui dando bandeira aqui fora, né, Elô? Bastava chamar ela lá pra cima, pro apartamento dele. Eu vou seguir. Eu vou seguir o carro e ver pra onde é que eles estão. Se você vai fazer isso, eu venço aqui agora. Eu não vou seguir ninguém. Eu não quero fazer esse papel ridículo. O que que você tá querendo, Elô? Você não me disse que você ia se controlar? Que você ia frequentar todas as reuniões lá do Mada pras mulheres te ajudarem? Vem. Vem. Deixa que eu dirijo porque eu acho que eu tô melhor do que você pra isso. Lila. Eu tô sentindo de novo aquelas dores no corpo. E quando eu penso em comer alguma coisa, eu não consigo, eu não desço. Pode deixar, Lila. Eu... Eu vou conseguir te deixar. Agora, eu quero a ficha dessa moça, viu? Dessa disse, dessa metida, viu? Porque se ela estiver mexendo com o Sérgio, eu acabo com a belezura dela em dois tempos. Desculpa. Desculpa, hein. Ai, vai devagar. Pelo amor de Deus, Elô. Tchau, tchau.